Para além das atividades normais de uma biblioteca escolar, de apoio ao trabalho das turmas, de empréstimo de livros para casa, da há três anos a esta parte, iniciei um projeto chamado Cleva. Ora, Cleva significa coro de leitura em voz alta. Destina-se a todos os meninos já leitores, portanto, em princípio, podem entrar meninos desde o segundo ao quarto ano de escolaridade. Realmente, eu deparei-me com uma dificuldade grande, que foi a seguinte. O Cleva é um trabalho inter-turmas, tem sido até aqui. Eu não queria, por nada, perder essa possibilidade que os meninos têm de fazer um projeto com colegas de outras turmas, uma vez que eles normalmente se dão mais, e naturalmente, com os colegas da mesma turma. Mas o Cleva é um espaço inter-turmas, um espaço em que eles aprendem a conhecer outros colegas e a trabalhar com outros colegas. Claro que este ano, trabalhar com várias turmas é proibido e bem. Portanto, o que é que eu pensei? Vou ensaiar com os meninos voluntários, não é? Aqueles que se oferecerem, mas da mesma turma, respeitando as contingências e as regras que estão estabelecidas para convívio social este ano letivo. Portanto, é voluntário, os meninos inscrevem-se porque querem, e mantemos um trabalho continuado, regular, ao longo do ano letivo. Graças a Deus, os meninos têm acompanhado muito bem este projeto, têm aderido muito bem, e fiquei surpreendida porque no início deste ano letivo, tão diferente, tão sui géneris, devido às circunstâncias que todos sabemos, houve meninos que me vieram logo perguntar se o Cleva ia acabar. Trabalhamos textos em voz alta, trabalhamos em atuação, trabalhamos sensibilidade, trabalhamos formas de ler, e acima de tudo é prazeroso, é uma leitura em conjunto, em que não interessa ler bem ou ler mal, solutrar ou não solutrar, estamos aqui todos para evoluir com a vontade, sem crítica e com entreajuda. Estrela